Tá, vamo lá pessoal, repetindo, serão 9 itens ao total E dentre eles, veículos, armas E todos esses veículos aqui atrás, eles possuem Bônus, podemos dizer, nos malas Então, primeiro item São... 3G3 MK2, 250 munições em cada, full attacks Lance de 50, 1000 inicial, aumentando de 10 em 10 Valendo em 3, 2, 1 Tem 80 mil eslovak 60 mil quartel Ah, esses dois aqui é tilt 80 eslovak 90 maré 120 B2 10, bopão 10 em 10, camarada Ah, já, vai pra 120 já 120 eslovakia, 120 eslovakia 130 B2 140, comando real 150 Lakoft 160 B2 170 eslovakia 180, 190 B2 200 maré 210 Talibar 220 Lakoft 120 220 Lakoft 230 B2 230 B2 240 240 250 Talibã 250 maré ali 260 Talibã 260 Talibã 260 Talibã 260 Talibã 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 450 40 450 450 450 Penha do Liuma 450 470 400 470 470 480 Talibã 480 Talibã 480 Talibã Talibã 490 490 500 mil B2 dole uma. 510 Talibã. 510 mil Talibã. Eu vou só mais uma, 520. Oi? 520 Penha. 520 Penha dole uma. 520 mil Penha dole duas. Eu não vou na norma. Então eu vou só para não deixar a Marcola levar. 530. 530, você? Turquia. Certo, 530 mil Turquia. Dole uma. 530 no que para quem chegar atrasado? Ag3 MK2. Por favor, só quem for... Só quem for dar o lance aqui na frente. Os demais de trás não optam, por favor. Vai, Marcola. Apenas escuta. Seu duro. 530 Turquia dole uma. 540. 540 Penha. 550 Turquia. Oi, esse primeiro aí é o que? O primeiro é o que? São três unidades de 3 MK2. 540 Penha dole duas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde e munição. 250 munições em casa. Bora, Marcola. Tá duro, dorme. 550 mil Penha dole uma. 550... Não, desculpa. Turquia, perdão. É, pode deixar pra ele, não quero mais não. 550 mil Turquia dole uma. Dole duas. 550 mil Turquia dole três. Cara, eu nem quero, na real. 70, 80, sei lá quanta aí. Vai, vou mais um. 560. Isso, isso aí. 560. Vai pagar 560 na cola. 560 mil Penha. É, enxerguei só o trouxa, chato, pessoal. Deixa ele levar. Não tem problema, não. 560 mil Penha dole uma. Dole duas. Fechado. Boa. Beleza, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui nas anotações. Segundo... Segundo lance... Pode pegar aí, Osana. É o... 16. M16 camuflado. Só, só um minuto. Aí... Aí... Aí, mexe comigo, hein. Cadê a M16? Mostra a câmera, mostra a câmera. Aí a M16 mexe comigo, hein. Cadê? Pode ficar aí embaixo. Aquele carro do meio ali da MEC. São três unidades... Deixo o fuzil. Não há produção dele. E a plotagem dele é personalizada. Caraca, viado. Aê, Marcola, seu trouxa. Comprei aí. Tem mais um. Esse aqui eu levo. Esse aqui eu levo. Fácil. De 100, aumentando de 20 em 20. Caraca, viado. Esse aqui é do biquinho, pai. Esse aqui é do biquinho. Ninguém leva. E se a do Flamengo tiver hoje, eu vou levar tudo. Deixa os trouxos aí, gastar dinheiro aí, que eu só chego no final. Pra levar tudo. 120 mil parque União do Oliúma. 140 Talibã. 140 Talibã. Quer? 160 marquinhos. 180 marquinhos. 180 marquinhos. 200 talibã. 220 talibã. 240 talibã. 260 talibã. É de alemão mesmo. Nós roubou dos alemão. Isso mesmo. Nós vai dar bala nos alemão com o fuzil dos alemão. 300 maré do Oliúma. 320 talibã. 320 talibã do Oliúma. 340 B2. 340 mil B2. 360 talibã. Granada tá na casa ali. 360 talibã. Acho que não paga na hora, não. 380 B2. 380 B2. 390 cartel. 390 não vale. Só se for 400. 400 cartel. 400 mil cartel do Oliúma. 420. 420 mil penha. Cara, que iluminação ruim a noite, né, velho? Nossa, não gosto do GT a noite. 420 mil penha do Oliúma. 440. 440 cartel. Isso aí é 250 muni também? O amigo de laranja, ele cobre? 460? O que falou ali? Colocou a mão na cabeça. 460 coro. Tá, 460 coro. 460 mil. 480 talibã. Talibã não vai levar. Tem imônio nessa aí também? Sim. 250 munições cada uma. 500 mil penha. Penha também não vai levar. Do Oliúma. 520 talibã. 520 mil talibã, Do Oliúma. 540 B2. B2 também não vai levar. 560 cartel. 560 cartel, Do Oliúma. 580 talibã. 580 talibã, Do Oliúma. 600 B2. Eu não, eu não. 600 mil B2, Do Oliúma. 600 mil B2, Do Oliúma. Turquia aqui, ó. 620. 620 mil Turquia, Do Oliúma. 640 B2. 640 B2, Do Oliúma. 660. 660 Turquia, Do Oliúma. 660 mil Turquia, Do Oliúma. 680 B2. 700. 700 mil Turquia, Do Oliúma. B2 é duro. B2 é duro. 700 mil Turquia, Do Oliúma. É dele. Obrigado. Entendido. Fica aí com tua GT3 MK2 aí, Marcola, seu trouxa. Tá ficando me dando, né, Vian? Certo. Ele tá apaixonado de tudo, né? Foi 700, né, Cleito? Isso. Turquia. Ai, ai. Muito fácil ver esses leilões do HALP. O próximo slot aqui do leilão é aquela Ferrari 812. A minha esquerda direita de vocês com um baú premiado. O lance inicial dela vai ser de 100 mil, aumentando de 100 em 100. Terceiro slot, valendo em 3, 2, 1. É, chat, eu vou ficar guardando dinheiro, viado. Segura a onda, mano. Se eu quiser a parada, eu vou comprar independente. Se eu quiser só tirar a G3 MK2, Marcola, não comprar, eu comprava. Lembro não valendo. 400 mil, talibã. 400 mil, talibã. 500 mil, talibã. 600 mil, talibã. 700. É quantos dias? Porra, eu quero, filho. 800 mil, talibã. 800 mil, talibã. Maré, doli uma. 800 mil, maré, doli duas. 900. Turquia. 1kk, parque união. Olha. Parque união. Parque união, 1 milhão, doli duas. Doli uma, perdão. Parque união, 1 milhão, doli duas. É permanente, só para saber? 30 dias. 30 dias? 1 milhão. Parque união, 1 milhão, doli três. Estou deixando. Vendido. Parque união, doli duas. Ferrari, 812, parque união, 1 milhão. Tá, comendo. O que eu vou te falar também antes? Vamos ao lance 4. O lance 4. É um rato. Da mesma forma, a minha esquerda e a direita de vocês. É um COG 552. Um veículo de blindagem, 16 tiros em cada vidro. E também com baú premiado. Tá, tá de boa. Essas bombas aí eu não quero não. Cara, no máximo aquele R34 ali, porque é um carro bom, tá ligado? E aí eu lanço ele para alguém. O lance inicial dele é 200 mil. Da mesma forma que o passado, aumentando de 100 em 100. Esses blindados é tilt. É o COG 552. É permanente esse daí, Chá? 30 dias. Ele é blindado também não, né? Sim, ele é blindado. 26 tiros. Deixa eu ver aqui o que a gerenciagem acha. Mas esses carros é ruim, né? Tá, vamos lá, pessoal. Lance 4. 200 mil. Aumentando de 100 em 100. Valeando em 3, 2, 1. 200 mil, Eslováquia. 200 mil, Eslováquia. 300 mil, Eslováquia. 300 mil, Eslováquia. Vocês carros varam a tudo, mano. 400 mil, Eslováquia. Tudo usado. 500, P.O. 600, Maré. 700, Marconi. 800, P.O. 900, Maré. Ah, que união. Olha o nome da facção do malandro. 1 milhão, P.O. 1 em 100, Maré. 1 milhão e 200, P.O. 1 milhão e 200, P.O. Maré. 1 em 400, P.O. 1 em 500, Maré. 1 em 500, Maré. 1 em 700, Islováquia. 1 em 700, P.O. 1 milhão e 800, Maré. 1 em 900, P.O. 1 milhão e 900, Parque União, Doliuma. 1 milhão e 900 mil, Parque União, Doliuma. 1 milhão e 900 mil, Parque União, 2 milhão e 200, P.O. 2 milhão e 100, P.O. Sério, eu tô de boa. De pagar 2 milhões e uma bomba, né? Doliuma. 2 em 200. 2 em 300, P.O. 400. 2 em 500. P.O. Eita, P.S. Tá gostoso, hein? Tá legal, tá legal. 2 milhões e meio, Parque União, Doliuma. Vai deixar, ô? Vai deixar pra eu levar, pô? Tem outro ali, tem outro ali. Não, mas outro é mais caro, pô. 2 milhões... 2 milhões e meio. Mas, rapaziada, eu cheguei a uma semana, mano. Que isso. Parque União, Doliuma, 2. 2 milhões e meio, Parque União, Doliuma, 3. Vendido, Parque União. Parque União. Parque União. 2 milhões e meio, não blindado por 30 dias. Certo, pessoal. Vamos ao... Tô suave, hein? Quinto lance. É nóis, Wesley. Tô obrigado por os 10 meses, tamo junto, irmão. A minha esquerda e a direita de vocês. Olha a arma da mulher. Aquela eu quero, a do Flamengo. Eu quero, mulher. Personalizada no caso do Flamengo aí, pra quem curte o time, né? São 5 AR-15 com 250 munições em cada. Tem uma do Corinthians, não? Não. Por enquanto, não. Vem, Nimi, AR-15. Ai, ui. Lance inicial dele são 200 mil, assim como o último. Vem, 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 vem. Vem, Nimi, do Flamengo. Ai, com o Nuno. Posteriormente, de 100 em 100 mil. Vem, vem, vem. Certo? Vem, vem. Vamos lá, esse é o... Vem, AR-15 do Flamengo. Sandy Almeida mandou 5 reais. Compra tudo o dinheiro tem. Lote 5. Entendeu? Iniciando em 3, 2, 1. 300 mil, Marconi. Deixa eu contar uma fofoca. 300 mil, Marconi. Calma aí, colega. A gente conta em quanto, que não presta atenção? 100, 100. Põe... 400 mil, 1.2. A loira vem junto ou só a arma? Com a arma, senão teria começado em 1,00 já. Eita. Bopão. Ué, Marconi, se tu é gay, viado. Você é bobão, você é, moleque. Você é bobão. Olha as piadinhas que você tá fazendo aí, ó. Acabaço. É, viado, eu pergunto aí, viado. Se liga, ó, boca aberta. É, malandro. Tá incomodado? Vamos lá, pessoal. Vamos focar aqui. Atilde, porque tu é gay, viado. Ah, tá. Vamos lá. O cara perdeu na linha. O último lance foi. 400 mil B2. Certo, 400 mil B2 do Liuma. 500 mil penha. 500 mil penha do Liuma. 500 mil penha do Liuma. 600 B2. 700. 800. 800 mil penha, 800 mil B2, 900 mil. 1 milhão. 1 em 200. 1 em 300. 1 em 400. 1 em 400. 1 em 500. 1 milhão e meio. 1 milhão e meio penha do Liuma. O Marco, eu acho que nem tem isso. 1 milhão e meio penha do Liuma. Boa, vendido. 1 em 600. Ah, que isso, cara. 1 em 600, Turquia. Você inspirou, né, mano? Pode vir, Lari, entregar aqui pro pai. 1 em 600, Turquia. 1 em 700. 1 em 800. 1 em 800, Turquia. Dole uma. Marco Alessa, você não vai levar, viado. 1 em 800, Turquia. Dole duas. Tá, 1 em 900. Dois. Boa, compro. Obrigado. 2 milhões. Boa. Tô bem feliz, viu? E você sem a arma. E é duro pra caramba. Dois milhões, Turquia. Dole duas. Pode entregar pro pai aqui, Loya. Faz a boa. Fechado pra Turquia. O quinto lote. Dois milhões, né? Isso. A patroa tá aqui? Aonde, tropa? Certo, pessoal. Sexto lance. O... Perdão. Sexto lote. Atrás de mim aqui, a Baller. Veículo blindado. Também com capacidade de suporte de blindagem nível 3. 16 tiros. Se eu fosse vc, mandou 5 reais. Com Baller primeiro. Contrataria a Genjin. Lance inicial da Baller é 800 mil. Pra sexo bolado. E posteriormente, cada lance... Por que que ela tá cabelo preto? De duzentos em duzentos. Milhão e bloado. Ai. Milhão e duzentos demonéis. Porque ela tá cabelo preto, Liana. É, não. Começou, Liana. É o sexto ou sétimo? Eu sempre me perco nisso aqui. Deixa eu ver. Tá. Sexto lote. Iniciando em três. Dois. O Bacchis me mandou um boizinho, Liana. Não tô entendendo. Um milhão e duzentos Marconi. Oi, baby. Um em duzentos Marconi. Saudade. Um de quatrocentos de você. É a Bader? É a Bader. É positiva. Tô num leilão. Um e duzentos Talibã. Um e duzentos Talibã. Compreendo um de duzentos Marconi. É de duzentos em duzentos. Tá. Um e duzentos Talibã. Tô até gadando quem tá vendendo. Um e duzentos Marconi. Um e duzentos Marconi. Quem tá vendendo. Pra ver se pega o mais barato. Dois duzentos B2. Dois duzentos B2. Dois e quatrocentos Maré. Dois e quatrocentos Maré. Dois e seiscentos B2. Dois e seiscentos B2. Dois e oitocentos P2. Dois e oitocentos P2. Três eleim aqui. Três e duzentos. Três milhões v dois. Três e duzentos P1. Eu também tô trocho. Três e quatrocentos Marconi. Tá aqui. Três seiscentos B2. Três seiscentos B2. Três milhões e seiscentos mil B2 do L1. Tô te falando. Três milhões e seiscentos mil B2 do L1. Pra você não desconfiar. Três e oitocentos Marconi. Três e oitocentos Marconi. Do L1. 30 dias, né? É isso. Quantos veículos são de 30 dias, gente? 3.800.000 Marconi Dole 1. 3.800.000 Marconi Dole 2. Vai comprar nada. 3.800.000 Marconi Dole 3. Relaxa. Pra quem eu mandei? Não sou X9, mas olha o seu morador aí. Casado, dando em cima da sua ex. 3.800. E o Bucks é o... Maria Instagram, né? O sétimo slot são 4 AKs. BKVC perdeu a velha, mandou 5 reais. Da voz de camelo, prestes a falecer. Agora você tem que partir pra Gen Gen. Calma aí, mano. Cada uma com 250 munições. Qual é a arma? AK-47. Essa aqui, ele tá na mão aqui. Essa aqui, ó. Leilão aí, patro... Mas é exatamente a mesma coisa que a outra. Isso. Não. Ué, cadê essa arma aí? É outra arma, pô. É outra arma? Ah, ela é MK2, gente. Com cabofagem. As armas que foram... A primeira foi um M16. É. A primeira foi essa aqui, ó. Não, tô falando da outra K que já vende aí na cidade. É a mesma coisa? Não, não. Não, não, não. É melhor essa aí? Essa é pilotagem única. Não, mas ela é melhor, ela tem o mesmo alcance, mesmo tudo. Sim, é melhor. Melhor, melhor. Quem me garante isso? Eu garanto. E se não for? Ai, que cara chato. Aí depende da tua mira, né, cara? Porra. É, isso aí a gente já desconsidera um pouco. Então... Vamos lá, pessoal. Lance 7. São 4 AK-47 camufladas, cada uma com 250 munições. O... Esse aqui eu só vou aumentar o preço, chat. Lance inicial é de 500 mil, aumentando de 50 em 50. Vou fazer ela valer 2 milhões, ela fica velha. Lance 7, começando em 3, 2, 1. 500 turquia. 500 mil turquia. Quantas AK aqui é, que eu não prestei atenção? São 4. 4. Pode parar que hoje a Turquia vai ficar forte de ar. 600 vezes. 650. 650 turquia. 700 talibã. 700 talibã. 750. 800 talibã. 850. 850. 900 talibã. 950. 950 talibã. 950 turquia. 1 milhão maré. 1 milhão e 50. 1 milhão e 50 turquia. 1 milhão e 50 turquia. 1 milhão e 100. 1 milhão e 100 penha. 1 milhão e 150. 1 milhão e 150 turquia. 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 penha. Será que eu deixo? Acho que eu vou deixar ele se estrepar. 1 milhão e 200 penha dole duas. Aí boladão, chegou o dinheiro se precisar ainda. Boa, Ed. 1 milhão e 250 penha. Não, 200. 1 milhão e 250 penha dole três. 1 milhão e 250. Olha esse cara, mano. Pode comprar também, mano. Na moral. 1 milhão e 250 turquia dole uma. É assim mesmo. É diferente. Eu fabrico fuzil, né? 1 milhão e 250 turquia dole duas. Você é gente boa, Marcola. Obrigado. Você é o tal do 1 milhão e 250 turquia dole três. Você é duro, viado. Você é duro. Lance 7. Arrematado pela Turquia. Era para ter fechado. Vamos embora. Tem dinheiro. Vamos, viado. Essa conta vai ficar cara, viado. Já deu o quê? 5 milhões? Certo, pessoal. Essa conta vai ficar cara, maluco. Certo. É o R34 à minha direita, à esquerda de vocês, com baú premiado. R34, compensa. Será que vai ter alguma coisa depois do R34? Esse inicial dele, 800 mil. Aumentando de 100 em 100. Aí, vocês duvidam que eu vendo uma arma dessa por 1 milhão? Vocês duvidam? Uma arma dessa eu vendo por 1 milhão. Eu vou comprar todas e eu vou vender essas armas. Paguei quanto? Vou até anotar aqui. 1, 250. Eu vou vender uma arma dessa por 1 milhão. Quem duvida? Já é. Quem está desacreditando vai pagar com a língua. 1 milhão B2. Quer ver pra quem que eu vou vender? 1 milhão e 200 Tadibá. 1 milhão e 200 Tadibá. 1 milhão e 200 Tadibá. 1 milhão e 300 Maré. 1 milhão e 400 Tadibá. 1 milhão e 500 Tadibá. 1 milhão e 500 Tadibá. 1 milhão e 500 Tadibá. 1 milhão e 600 Tadibá. 1 milhão e 600 Tadibá. 1 milhão e 600 Tadibá. 1 e 700 P2 1 e 700 P2 Tenho 3 modelos, qual? Viado, eu não sou burro, viado Relaxa, pode ficar tranquilo A única coisa que eu não sou é duro Posso ser tudo, menos burro 2 milhões de tubarões do Liuma 2 milhões e 100 Talibã 2 milhões e 100 Talibã Será que compensa comprar um R34? Ah, velho, já que tem, eu não vou comprar não 2 milhões e 100 Talibã do Liuma 2 e 200 tubarões É teu, Juque 2 e 200 tubarões do Liuma 2 e 300, 2 e 300 maré Vem com o balão 2 e 400 2 e 400 2 e 400 tubarões do Liuma 2 e 500 P2 Puxa, P2? 2 e 700 P2 2 e 800 2 e 800 tubarões 2 e 900 B2 2 e 900 B2 Isso é jazz? 3 e 100 B2 3 e 100 B2 3 e 100 B2 3 e 100 B2 Olhe 1 Diz que nem o Lug tá sabendo o time Diz que nem o Lug tá sabendo o time Eu acho que ele dá B2, hein 3 e 300 P2, do L1 3 e 300 P2, do L2 3 e 300 P2, do L2 3 e 300 P2, do L3 3 e 300 P2, do L3 3 e 400 B2, do L1 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 2 e 800 B2, do L1 3 e 400 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 B2, do L1 Boa! Boa, cara! Tá, vai tomar no cu, Jorge. Cadê ele? Ô, Jorginho, paga aí antes, viado. 4 milhões e 600... Isso aí é delação premiada. 4 milhões e 600 tem monarca. Esse carro aí tem baú surpresa também? Dando lance com o meu dinheiro, cara. Segundo ele é o melhor esse aí, pô. Bora, tropa, dá lance aí, deixa o Jorge comprar não. Qual que é o carro? Shafter. Meu Deus, esse é um milhão, não quero ver nem o pior. Todos os carros tem baú premiado e são por 30 dias. Minha nossa senhora, quem é um trouxa que vai comprar esse aí por 4 milhões? 4 milhões e 600 mil de monarca de uma. Meu Deus, tinha que ser mesmo. Bando de trouxa. 4 milhões e 600 mil de monarca de duas. Pode ter certeza que eu tenho mais dinheiro do que todo mundo aqui, chefe. Só não quero comprar essa bosta. Comprei todas as armas que vocês não conseguiram. É, porque eu não quis. Eu também não quero essa bosta. Então... Sou trouxa pra ficar gastando dinheiro com um carro ruim ou duente? Eu acho que um carro vai virar uma arma, moleque. Cala a boca. Sou mesmo, que eu tenho dinheiro, seu duro. Eu tenho dinheiro, seus duro. Cala a boca. Pera aí, tá geral quanto o cara também aí, mano. Vai tomar no culto do mundo, hein. Quanto é que tá o lance aí? Pronto. 4 milhões e 600, gente. Com uma pó braiada também. Não cala a boca, velho. Vai tomar, mano. Aí, ó. É isso aí, ó. 4 milhões e 600 mil de monarca de duas. Ah, pelo cara distrado. Isso acaba a banda. Pô, deixa o cara terminar o bagulho do leilão aí, pô. 4 milhões e 600 mil de monarca de dois e três. Vai lá, ô trouxa. Compre essa bosta aí. Vendido. Vendido. Boa. Gasta aí dinheiro aí pra acabar daqui 30 dias, otara. Nesses 30 dias tu não vai conseguir esse dinheiro de novo. É o mesmo que eu tenho dinheiro, seu comédia. Com as minhas armas eu vou furar esse chave. Doente. Se foi igual ontem, vai perder de novo. Duas vezes. Cai pra pista então hoje o seu doente. Ruizão. Tá, vamo lá, pessoal. Com cinquenta e duas cabeças é fácil não é falar contra um. Vamos concluir aqui, gente. Cala a boca aí também, mulher. As pessoas. As pessoas responsáveis de cada lance. Por favor. Subiram aqui e fazer uma fila. O Sama pode ficar responsável por isso. Deu quanto será a topa de dinheiro? Respeito não se culpa. Respeito não se culpa. Respeito não se culpa. Toma. Quer outra? Tamo junto aí, galera. Bora. Valeu. Vai lá, seu duro, que não tem nada. Ô, o gente tá lá na minha casa. Manda... Quanto você tem? Acho que deve ter dado uns dois milhões e meio por aí. Tem quanto aí? Manda um milhão aqui pra mim, que eu acho que já dá pra pagar. Só tô com dois na conta. Tá tão rico que tá pedindo um milhão pros outros. Pobre, duro. Ô, Vort Cabrito. Vort Cabrito. Ô, 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 Vort Cabrito. Nem que a roupa vocês tão longe, eu sou chupeta. Pô, chupeta. Isso me é um bando de cabaço. Já tomou aqui também pra ficar esperto. Ih, cara, ele ficou parecido, então. Caralho. É que um monte de gente mandou... Ele matou o segundo lance. Pô, eu... E aí, patrão. E aí, minhas armas aí, como é que fica? É, eu mesmo. Aguarda no com o Sam ali, vai sair o cada lance. Manda um, Amilei, pra mim. Aí nós vai buscar lá em casa. Vou vender uma arma dessa por um milhão. Bota fé. Vocês que pegam o lance dois, né? Todos os lances da arma foi nós. Deu quanto? E os três? Fechou, calma aí. Faz a fila. A KM16 e o do Flamengo. Fechou, fechou, o cara vai te passar aqui. Vai, faz a fila aqui, pô. Aham, aham. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Boa! Isso, achou muito certo. Vai, faz a fila e vem com três, com seis, dezesseis, sei lá. Fala quando deu tudo aí. E aí? Já tô aqui, fio. Cadê? Então, tô pronto, mano. Cadê você? Brota pra lá, pô. Brota pra lá. vermelho. Sobe, sobe. Brota. É o três lance. Dois e setecentos com um duzentos e cinquenta. Dá três e novecentos e cinquenta o total. Três e novecentos e cinquenta. Falta um KK. Tem aí? Aham, tem. Manda. Manda um KK aí. Quarenta e cinco. Só confere aí pra mim os valores aí. Qual foi aí, chegada? O lance dois foi setecentos mil, o lance cinco foi dois milhões e o lance sete foi um milhão e duzentos e cinquenta. O da Turquia foi o dois e o cinco, tá, Clayton? Foi o dois e o cinco e o sete. Ah, é. Dá três e setecentos e cinquenta, não? Não, três e novecentos e cinquenta. Certeza? Sim. Qual que é o Pix aí? Eu mesmo. Esse leilão é pra demonar, é que? O meu caixa é diferente da facção, né? Diferente. Manei, chegada. Manda. Foi. Três e novecentos e cinquenta. Ah, tá. Tão falta um zentos mil. O de vocês foram. O primeiro lance foi... Calma aí, deixa eu conferir. O primeiro lance foi... Calma aí, deixa eu ver qual foi o lance. Foi o M-16, tá. Um, três, com seis, dezesseis, sei lá. O próximo doce aí, FJ. Ah, vaziozinho, igual o deserto Saara. Manda. Aê, quer outro colete desse, FJ? Eu tenho ali, hein. O quê, do exército? Ah, ainda. Eu tenho, eu deixei lá na lojinha de roupa. Antes de eu ir pra cadeia, eu sequestrei o comando e fiz de dar nada. Manda aí pra mim. Ah. Vou mandar, peraí. Peguei até a boina dele, aquele trouxa. Todas duzentos e cinquenta muni, né? Isso, todas elas duzentos e cinquenta muni. É interessante. Deixa eu conferir qual foi o primeiro. Um, três, com seis, dezesseis, sei lá. Um, dezesseis, tá. Vai lá esse aqui, ó. Aê, irmão, o adiu que nós vai furar o blindado daqueles frutinhos ali, ó. Aê, irmão, o adiu que ele vai varar em cinco tiros. Papo reto, vai varar em cinco tiros. Deixa ele passar aqui esse blindado na favela. O pior blindado, o pior blindado aqui, no caso, é a bala, irmão. Que ela toma um tiro... Mas não, vai varar do mesmo jeito. Pode ser bala e pode ser chave. Vai varar, meu amigo. Vai varar, meu amigo. Calma aí. Isso é igual ano passado, coitinho. Juntou a... É, porra. Juntou a pôr, braiada, tudo num canto só. O bagulho pesa. Aqui tem um negócio pão. Vara tudo, viado. Vara tudo. Tá, são três, né? Essa é três, a outra é quatro e a outra é cinco. Isso. Tá, R15 agora. Ai, caleta. Boneta, né? Aí, já tem dois clientes pra vender cada um por um milhão. Aí, vamos recuperar o dinheiro em duas armas. Vou ficar com sete de lucro. E a trouxa, ele comprando blindado pra acabar em 30 dias. Pode passar pra ele aí. Pode passar pra ele e pra ela. Aí, ó, a sua dura aqui que eu vou varar seu blindado mais tarde. Tá vendo aqui? Olha bem pro fuzil aqui, ó. Olha pro bico do fuzil pra ponta. Tá vendo, mulher? Olha bem, repara. Ó aqui que eu vou varar ali teu blindado ali, ó. Vai ser só nas bordas, nas esquinas. Vou encher de bala. Tu e teu blindado já é? Tu e teu blindado já é? Sua trouxa. Você é uma trouxa. Você é uma trouxa. Vou furar esse teu blindado e ainda vou desmanchar. Já é? Lerdona. Lerdona, lerdona, lerdona. Vou pegar esse teu blindado e vou desmanchar quantas vezes for necessário. E vou furar ele com o meu fuzil, já é? Vou furar ele com o meu fuzil, já é? Vordicabrito. Ele tá pitando, ele tá carente. Vordicabrito. Ele gostou de olhar no meu cara. Sumermo. Feosa. Canhão. Parece que eu tava na caverna. Tô ficando aqui no leilão e fui dar voa lá em cima. Bora aí, bora aí. Pegou tudo? É cinco do... Os Anikins aí. Cinco do Flamengo. Cinco do Flamengo e quatro Dakar. Cadê as Dakar? Ah, conferir não dá, que eu tô amarrado, viado. Tá amarrado, Fijota? Manda pra mim, então. Manda pra mim, então. E cadê ele? Tem quatro. Tem cinco AR-15 e quatro Dakar. Ah, quem tá trocando lá no Morre é a Demo Nike. Conta quem? Não sei. Os caras estão quebrando a Turquia e a FJ. É, acho que a Turquia será e eu acho que não. Não, acho que não. F, já pega o carro lá pra nós. Traz aqui na bica, aqui na porta. Vou pegar. E passou por outro, hein? Passa pra mim. Vou pegar o carro ali. Pega o carro lá. Ó, tô ouvindo a rádio aí, mano. Tá bonitona essa arma. É, ela tá. Mano, essa aqui tá mais... Vai virar uma atualização nela. Aí, já tão aí, já tão aí no vermelho. Os caras tão aí. A galera chegou ou não? Ainda não. Todo mundo... Como assim? Não. Ô, BK, eu ia falar pra uma rapaziada minha aqui, viado. Então chama aí, chama aí, chama aí. Tem muita coisa? Porque senão tá eu e o milheiro aqui de moto. Muita coisa, muito coisa. Aí, Laranjinha, olha aqui a outra que eu vou varar. Que eu vou varar, tá blindado, Laranjinha? Já vendi três por um milhão, seu trouxa. Já reperei meu dinheiro e tô com quatro de lucro. Ó, média. A arma é minha ou é tua? O dinheiro é meu ou é teu? Sua dura. Você é uma dura, cabecinha. Você é uma dura, cabecinha. Essa arma, eu vou encher vocês de bala. Eu vou encher vocês de bala, papo reto. Desce pra pista, tuja. Eu vou encher vocês de bala, mulher. Desce pra pista com essa bomba desse carro aí que eu vou encher vocês de bala do HK. Desce pra pista, rapá. Que eu vou encher vocês de bala, rapá. Seu duro. Vamos ver então. Cai pra pista, já é? Seu duro. Cai pra pista, cai pra pista. Ô, canhão. Ô, canhão. Mantém daí, canhão. Mantém daí. Não rela anime não, canhão. Valeu, dragão da Babilônia. Bora, bora, bora. Ô, canhão, canhão. Chega pra lá, canhão. Não rela anime não. Bora, bora. Chegamos aqui já, FJ. Chegamos aqui já. Cadê tudo? Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem com três. Com seis, de dezesseis, vinte e seis. Caralho. Essa daí mesmo. Essa daí mesmo. Baratinho pra você, um milhão. Cadê meu, meu M-16, chat? Olha, como é que tá a seleção, meus amigos? Olha essa aqui, pai. Que é a do Flamengo? Tem também. Ô, Biranta, o PK falou que vai me dar de graça. Tu, Flamengo aí. Falou sim. Fala, fala. Qual foi, chegado? E aí, o que pegou aí, meu parceiro? O que pegou? Tem membro teu aí achando que a vida é amoramba. Já é, vamos trocar um papo legal, já é. O menor não tá aí hoje, mas era bom saber do lado dele. Alguém? Tu tava presente aí, né, Faly? Tava, tava. Já é, então passa a tua visão aí, o menor vai falar aqui, então. Se liga. Não, não, deixa ele falar primeiro. Pode falar. Não, não, deixa ele falar, eu tinha de passar a visão já. Dá ali, dá ali, fala. O Mitch tava na contramão, certo? Aham. E do nada do Ceuze bateu, xingou ele, xingou a mãe dele, um monte de parada aí, tá ligado? Uhum. Ele resolveu o sequestrar e trocou uma ideia com ele e nós sequestrou ele, pá. Aí eu botei no nosso carro lá, tá ligado? E começou a passar logo, mexendo no seu lado, tá ligado? Rendido, rendido. Depois, é aí, rendido. Todas. Depois que nós chegou lá, ainda xingou nós, ainda de novo, rendido. Uhum. E nós resolveu matar ele, tá ligado? Certo, então. O que acontece? Vou explicar um bagulho aqui pra vocês aqui, como eu expliquei aqui pra frente de vocês. Sequestrei três moleques de vocês aí. Eu sei que o nome de um é Vini, o do outro acho que é JM, JN, não sei. A gente sequestrou, colocou o cara aqui em cima aqui. Pegamos, pedimos a rádio pro cara. O cara não quis passar a rádio, ficou de graça ali, tá ligado? Pedimos o bagulho certinho na moral pro cara. O cara não quis agir da forma correta, tá ligado? Não teve amor nenhum à vida dele. O meu também não teve com vocês, o que vocês também não tiveram com a gente. Então, tipo assim, a gente fez o bagulho na moral, tá ligado? Seguiu o bagulho na moral com o mano de vocês aí, tá ligado? A gente sequestrou ele. Ele seguiu o bagulho na moral, teve competência. Trocou em Dessa H com a gente, GS eu acho que tava junto também. GS é um parceiro nosso também no bagulho. Tava com a gente aí. Esse cara tá em quantos, chat? Um, dois, três, quatro, cinco. A gente ajudou da forma correta e não teve nenhum problema. Só que os três engraçadinhos de vocês aí que a gente sequestrou, não quis passar rádio, não quis falar nada e a gente matou os três. Entendeu? Então, outra coisa também que teve também. É, é... Do dia lá da mecânica, tá ligado? Eu não sei o que acontece aí, tá ligado? Entre vocês, acho que vocês gostam de cavar a mancada dos outros. Esse dia eu peguei, mandei mensagem lá no grupo lá, tá ligado? Falei que tipo, o Mitch tava dando um tiro na gente lá dentro da mecânica. Aí, o parceiro, não sei quem que perguntou, ah, como é que você sabe, mano? Meu menino aqui, ele é gerente da mecânica, mano. Tá ligado? Ele é gerente da mecânica. E o outro, a mecânica é público. Tem um monte de gente lá dentro. Tem um monte de pessoas em volta. Então, consequentemente, eu vou saber. Eu sou 01, você 01, todo mundo tem contato pra caralho. Você deve ter contato pra caralho e eu também tenho. Então, pede pra rapazeira também parar, tá ligado? De querer cavar a mancada dos outros aí, entendeu? Porque a gente tá percebendo a maldade também. Já é. Em relação ao que aconteceu aí, mano. Pelo que eu entendi aqui da visão do menor. Meu cria bateu no carro de vocês, certo? O cara começou a xingar, aloprar. Vagabundo não vai escutar xinga a tua. Concorda comigo? Correto. Alguém vai bater na tua cara e tu vai aceitar? Não vai. Perfeito. Então, da mesma forma que xingaram ele, ele teve... Toda a ação tem sua reação. Xingaram ele, ele reagiu dessa forma. Quebrou os três. O moleque tava rendido. Sei lá o que ele fez. Atirou ele e atirou de volta. Aí ficou pelo certo. Por que tu quis cobrar meus três de ontem? Sendo que essa treta já era pra ter morrido? Então, é aquilo que você falou. Toda a ação já era uma reação. Você mata um membro meu e acha que eu vou ficar quieto? Como é que é? O cara não voltou depois. Mexi em sete e não voltou depois. Como é que fica? Achar aqui o áudio um pouco. É, tu tem informação dele porque ele rendido ficou passando informação de onde tava. Então, mas aí é um problema que vocês têm que resolver com ele, pô. Já é. A gente já resolveu com ele. Não, isso aí já é, Yara. Isso aí sem problema. Se o cara passou e ele errou, tu no compacto andando com o erro tá suave. Só que aí, pô, então, tu matou dos meus, mas quem tá saindo o prejuízo? É a gente, correto? Correto. Porque tu matou três dos meus, não foi o que tu falou? Foi, matei três. Já é? Então quem tá no prejuízo é nós. E aí? Se fosse em vida, se paga com vida. Então nós vai ter que resolver isso aí de alguma forma. Porque foi isso que tu disse, né? Já que mataram dos teus, tu cobrou dos meus. Tu matou dos meus, eu vou ter que te cobrar. Basicamente é isso, a resolução. Cara, é aquilo. Vida se paga com vida, como você falou. Certo. Tu tirar a vida de um, meu, eu vou tirar a vida de sim. Perfeito. Então tu tirou dos meus, eu vou acabar com tua família, viado. Então, nós estamos aqui armados aqui também. Nós também, viado. Então pronto, vai dar, a gente vai se embucetar aqui então. É isso, ué. Nós tá trocando um papo na moral, o vagabundo tá querendo levar o bagulho na brincadeira, mano. Eu tô levando na brincadeira contigo? Ué, eu tô passando a visão. Ué, eu tô passando a visão. Agora se falar pra tua galera começar a andar e pegar posicionamento, eu vou falar pra minha também, mano. Esses menores aí, já pede já pra eles pararem de se movimentar. Ué, olha a menina onde tá lá, viado. Olha a menina lá onde tá, viado. Olha a menina onde tá lá, viado. Olha a menina onde tá lá, viado. Então baixa a bola aí, louco. Não tamo aqui pra trocar um papo na moral. Cês ficam o dia todo forçando o bagulho com nós aí, mano. Agora a gente tá pagando de papinho. Eu acho que a gente quer forçar... Eu acho que a gente quer forçar o link aí, mano. Fode, louco. Ó, antes de continuar aqui, ó. Tu não falou que é nosso que tá pegando posição? Nós tá parado aqui, ó. Tem dois lá no canto, lá da tua direita lá, ó. Lá no fundo. E aí? Tu não tá falando pros meus não pegarem a posição? Ué. E aí? Os caras tá que nem um peão ali atrás. E aquele ali tá como? E aquele ali tá como, malandro? Então pronto, rapaz. Gagueja não. Então pronto, viado. Se aqui ficar parado lá da mesma forma, vai ficar. Nós não tamo trocando um papo com o sujeito homem? Se fosse pra ter quebrado aqui, nós já tínhamos entrado na bala, filho. Então pronto. Tô aqui pra resolver a situação. Vamos chegar pra trocar um papo legal da hora, entendeu? Vagabundo aqui não vai atirar sem autorização, não. Mas malandro ali tá pulando, tá rodando, tá parecendo um blayblade, viado. Teu soldado, teu soldado aí, não sei o que que tá acontecendo com ele. Você falou ontem. Você tava mansinho ontem, agora você tá machão. Ué, óbvio, tava com 30 cabeças em cima de mim, irmão. Da mesma forma que se eu te pegar, tu vai ficar crescendo pra cima de mim? Tu sozinho? Tu vai se crescer sozinho? O que se crescer sozinho? Eu tô te perguntando, tu vai se crescer sozinho se eu te pegar? Você não tem honra, não? Tu vai se crescer sozinho se eu te pegar? Eu tô te perguntando, viado. Eu tô te respondendo, pô. Não, tu não tá respondendo, tu tá me fazendo outra pergunta. Então, pronto. Tu vai se crescer sozinho? Se eu te pegar com minha família, tu vai se crescer sozinho? Primeiro, chefe, que eu nunca ando sozinho. Ah, então já é. Uma hora tu roda, irmão. Tem que entender isso. Então, eu não ando sozinho. A vida é justa, entendeu? Um dia tu faz, no outro dia tu erra. Você que tá dando brecha pro seu te sequestrar aí, meu irmão. Passeiro, eu te fiz uma pergunta. Tu, se eu te pegar, tu vai ser assim? Tu vai ser brabão, tu? Isso não vai acontecer. Tá bom. Tá se garantindo muito. Ele acabou de reclamar do Vini, que ficou pá quando foi sequestrado e tá falando que foi sequestrado agora. Ué, eu tô falando. Tu tá sendo contraditório, viado. Ué, você acabou de reclamar do moleque. Tu acabou de reclamar do moleque. Tu não tem amor à vida e tu tá falando que tu vai ficar pá na hora do sequestro, mano? Ué, mas quem vai ficar pá na hora do sequestro? Acabei de falar que eu não vou ser sequestrado, cara. Tá bom, então. Tu é o bichão, né? Tu é o bichão. É o bichão, hein? Se tu tá dizendo, irmão, se tu é o cara, se tu tá dizendo que tu é foda... É claro. Ô, desculpa atrapalhar, desculpa atrapalhar você. Posso ser branco? Qual que é teu nome? Marcola, mano. Ah, entendi. Meu Deus. Ah, nossa. Tá de sacanagem. Não, eu só cresci, eu só pra... Ô, chegado, tu assiste o anime, viado. Não confunde as coisas, não, já. Não pense que é super-heróico, é que a vida é diferente. Ah, meu Deus. Entendeu? Era o que era teu patrão, né? Outro saco de pancada, mais uma bola pra entrar pra... Sabe bem, sabe bem. E aí, qual vai ser a resolução aqui do problema, chegado? Ué, teu soldadinho aí... Ontem você tava falando que o teu soldado, tá ligado? Que, tipo, o que você conquistou o bagulho, eu perguntei pra você... Eu precisava... Toda história tem três lados. O teu, o dele, é a verdade, meu parceiro. Eu tô pra te perguntar o resumo da função, correto? Porra, já tava falando do cara do soldado, três vezes vem com o resumo da... O soldado não tá aí, viado. E eu vou cobrar ele, não vou te entregar jamais a cabeça de um dos meus, entendeu? Independente. Já é? Se for pra ser cobrado, quem vai cobrar sou eu, que a família é minha. E como é que você quer resolver isso, então? É o que eu tô falando. Eu te perguntei qual vai ser a resolução, né? Então vamos, todo mundo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, então? Pra acabar essa porra aqui, que eu não quero nem olhar pra cara de vocês mais, tá bem? Eu sei que vocês não querem olhar pra mim. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia nessa porra aí, galera, todo mundo, uma guerra no norte. O que vocês acham? É legal pra vocês? Vocês acham que é maneiro? Uma guerrinha? Pra decidir? Consultar com minha gerência. Mas tenho certeza que pra vocês não vão chorar nunca. Vai, vai, vai gostar. É isso aqui, não. É isso aqui, não. Tu força o dia inteiro pra ter guerra que eu não é. Eu força pra tu aqui. Ah, não é não, então. Tu e essa, deve ser nas boas. Tu tá sabendo o que tu fala? Tu e essa, não. É o dia todo forçando pra tu aqui a vocês aí. Limpa aí, 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 limpa aí. Agora tem um cupido que o cara trocou do malo, meu Deus. É, bagulho é o seguinte, paizão. Tu não chora não pro bagulho, não? Não chora. Vamos fazer um bagulho então, vinte no vinte, todo mundo trabalhando aí. Todo mundo trabalhando. Cês são peidão demais, mano. Caralho, peidão. Eu sou um lugar pra trabalhar porque você quer bichis, vinte. Trabalhando, vamos trabalhar. Eu que sou peidão. Ué, tu não tá? Peidão, não. Peidão, não. Olha, olha, tem rapaz. Olha, o bagulho, bacana de quittera, doido. Já peidaram, já peidaram uma vez já. Peidaram que veio. Já peidaram, já peidaram. Ô, Marcola, o cara que cê tá falando? Marcola. O bagulho é o seguinte. Nós nunca perdeu uma guerra aqui nessa cidade, Marcola. Sabe há quanto tempo eu tô aqui, meu parceiro? Eu vinte trabalhando, nunca perdeu guerra. Nós nunca perdeu uma guerra. Cê já perdeu guerra pra gente, porra. Tá bom, hein? Calma aí, calma aí. Tu quer falar merda, Marcola? Eu posso falar uma coisa aqui? Ah, fala aí. Slayce ganhou a guerra do quê? Sabe por quê? Ah. Porque mesmo pro seu eu tava cheatando. E eu mesmo banho do hype. Ah, então. Sabe disso. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, você abaixa o porra do seu éco que tinha mesmo pro seu cheatando. Eu, eu, eu sei disso. Tia, a merda, o seu eu estou na porra do seu éco que você não ganhou porra nenhuma. Cala porra nenhuma nesse hype. Você tá de mochila preta, porra. E eu tenho mais uma boa que você nessa porra de hype, seu fudido do caralho. Você é um Zé Ruela, seu bicho. Ô, Marcola, você é tão insignificante, tua família também, irmão, que eu nem tava sabendo disso. Mas aí você já tomou a expose de graça, entendeu? Então, eu tava cheatando, eu tava com marido. Mas ó, deixa eu te perguntar aqui, ó. Deixa eu te perguntar aqui, ô, Marcola. Você tem que se responsabilizar pelas ações da tua troca, correto? Me responsabilizo totalmente. Me responsabilizo totalmente com quem tá aqui dentro. Porque eu sei que eu não tô colocando na minha família. Porque eu sei que eu tô colocando na minha família, correto? Ah, meu Deus do céu. Tu da mesma forma tem que se responsabilizar pelo bagulho, meu parceiro. Se tu coloca alguém na tua família, tem que saber o fundamento. Puxa o fundamento primeiro da pessoa, meu parceiro. Fundamento de quem? Nod? Sabia? Sabia, sim, sabia. Sabia, então você sabia que ele tava cheatando. Não, eu coloquei ele, eu coloquei ele. Escuta, eu coloquei ele porque eu acreditei que o menor poderia mudar. Eu já sabia que ele tinha cheatado, meu parceiro. O cara mora do lado da minha casa, eu chegado. Dei a confiança pra ele. Dei a confiança pra ele, o moleque cheatou, ele errou. Certo? Não tirei. Ele tá aqui na família? Tu não foi sujeito homem. Pro teu cair, escuta, pro teu cair, o teu cair, o teu teve que ser banido, meu parceiro. Eu fiz as honras de quando o Todd se auto vazou, eu mesmo tirei o bagulho dele da cidade. O bagulho é diferente. Eu não espero o cara cair, entendeu? Se eu descubro, eu tiro na hora, meu parceiro. Tá entendendo? O problema é seu. É o que eu falei. Puxa o fundamento. Puxa o fundamento. Você sabia que você sabia que você tinha? Puxa o fundamento. Então, então, parado, rapaz. O cara veio me xingar aqui no fode, rapaz. Puxa o fundamento. O bagulho é o seguinte, mano. O bagulho é o seguinte. Quer marcar a guerra? Nós só vai aceitar a guerra com essa forma. Todo mundo sabe a fama desleia na cidade. Todo mundo sabe. Meu Deus do céu do céu. O bagulho é que só tem rando desconhecido aí. Não tem nome. Nunca fez nada na vida. Não é conhecido em porra nenhuma. Não é conhecido. Joga meu nome no Google e joga o nome da sua cara. Pode jogar. Pode jogar no grupo aí. Só tem rando aqui. O bicho é o desconhecido. Pra um cara cheitar aí é fácil. É só rando desconhecido. Eu nunca perdi de uma guerra que eu participei. Se rolou isso aí, eu nem tava sabendo. É o que eu falei. Vocês foram tão insignificantes. Vocês são tão insignificantes que nem presente eu tava. Certo? Nem presente eu tava. Nem presente eu tava. Exatamente porque quando eu tô aqui, isso nunca aconteceu comigo, irmão. Nunca aconteceu. Quando eu tô presente e administrar parada, nunca perdemos uma guerra. Nunca. Isso aí pra mim nem é considerado guerra. Já é. Se perdeu, você sabe já o motivo do que foi. Então você não pode nem considerar a vitória. Porque se você considerar a vitória pelo que aconteceu... Você está sequestrando o meu por conta de lojinha, meu irmão. Não fode, caralho. Escuta, aquela lojinha é nossa. O posto é meu. O posto é meu e a lojinha é nossa. O posto é meu, pai. O posto é meu. Escuta, o posto é meu. Então aparece lá pra tu ver o que vai acontecer. A cidade é nossa. Ué. O posto é meu. Se eu quiser fechar o posto. Se eu quiser fechar o posto. E só deixar pra nós abastecer, senão nós vamos abastecer no posto. Porque o posto é meu, viado. A cidade é nossa. Tá entendendo? A cidade é nossa. A cidade é nossa. Vai mandando essa porra. FJ. E não se dói. 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 Mano, todo um randall igual vocês quer a atenção. Nossa, viado. Nem ser nítido. Eu quero a atenção de vocês pra quê, meu irmão? Vocês querem mídia? É mídia. Não, 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 não. Esse é você. Mas a maioria que fica igual uma puta divulgando lá no nosso e-mail. Zero mídia. Zero mídia. Zero mídia. Zero mídia. Zero mídia. Zero mídia. Segura, 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 segura. Segura, 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 segura. Segurou, 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 segurou. Segura aí, segura. Segura, 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 segura. Parada é o seguinte. E aí, qual vai ser a resolução? Toda vez que a gente quer marcar guerra Na outra vez foi a mesma coisa Todo mundo tem que ficar trabalhando Você está peidando Ô Marcola Pra você eu nunca vou peidar meu parceiro O que tinha acontecido alguma parada com vocês? Certo? Então só pelo que já aconteceu já gera desconfiança O que vai evitar de ter mais um aí Que fez a mesma parada do outro? O que vai evitar? Aqui todo mundo está trabalhando Desses aqui, dos dois membros, todo mundo Você tem certeza disso? 70% Mas se tiver a parada eu boto todo mundo pra trabalhar É papo do sujeito do homem É papo só, mano Não quer marcar guerra? Só não vale ver, né? E aí, rapaz, vocês querem marcar guerra contra esses buchos aqui? Minha cara, puxa não Puxa não Não tem não Calma aí, amassar o que? Os buchos Chegou dois membros Já vem ter zero um desconhecido Já tem um desconhecido Já tem um desconhecido Já tem um desconhecido Zero um Zero um desconhecido Ah, meu Deus Você que é conhecido, pô É, papo É, papo É, papo Amar Tá comendo o microfone do cara Mas tá prosquindo uma porra aí Pô, tá comendo bota Pelo amor de Deus Vai, para tá, meu irmão Vocês devem ganhar tudo 1.500 por mês aí, ô Seus pobres Vamos comprar chocolate Vai trabalhar o... Bora, pai Que eu tenho um compromisso Bora, bora Que eu tenho um compromisso E aí, aí Qual vai ser, ô Vamos fazer o seguinte Melhor Vamos fazer melhor Ah, fala Calma aí, calma aí Pede pro teu bucho Cala a boca aí Cala a boca aí, malandro Ganho dez vezes Que eu ganho no mês Seu talho Ó, vamos lá É, pra deixar maneira pra todo mundo, mano Pra organizar legal Terça-feira, tá ligado? A guerrinha com vocês Terça-feira Pra organizar tudo o mundo Terça-feira, ah Tá ligado? Quantos, quantos x, quantos vocês querem? 30x30? 20x30? Vamos 20x20 Vamos 20x20 20x20 20x20? Não tem 40, não? 40, 40 40 nós não vai ter Se quiser, nós vai 20x5 Não precisa Recuta na praça, não, hein Recuta na praça Ah, não é possível Tá me confundindo com o Bop Mas não posta, seu louco Ô, quem que posta é Twitter aí Falando que o Daniel 6, ô Pobraiado Bora, 25 Bora, 25 Pelo amor de Deus 25 contra 25 25? Isso Terça-feira? Terça-feira Que horas? Mano, pode ser umas 9 horas Tá bom pra você? É a hora que o pessoal sai de trabalho É a hora que o pessoal sai de trabalho É a hora que o pessoal sai de trabalho É a hora que o pessoal sai de trabalho Tá trabalhando? O que é que tem pra trabalhar? Isso é vergonha, mano? Vamos 10 e... 10 e meia 10 e meia Pô, os caras Para de fazer de coitado aí Mano, pode fazer Cala tua boca, meu Porra 10 e meia Cala boca, meu caralho Cala boca, filho da puta Calma aí, limpa, limpa Calma aí, tu tá se perdendo, Marcola Aí, Marcola Tá xingando o cara, viado Papo nem eu e tu Tomar no cu, não fode Cala a boca no teu bucha O cara tá te xingando Tu tá retrucando, viado Tá sentindo ofendido? Sim, eu vou retrucar, caralho É isso mesmo Tá sentindo? Tá sentindo aí, ô Zé Tu não vai querer Negociar o bagulho Vamos terminar a negociação, filho Vamos terminar Se esse cara ali calar a boca Tem como, pô Ué, tá retrucando o cara, viado Olha aí, olha isso Desfracassado Em respeito Desfracassado, não Bora, 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 bora Bora, 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 bora Show de bola Quanto, quanto? 25, 25? Todo mundo trabalhando Qual vai ser? 25, 25, terça-feira trabalhando Show de bola? Terça-feira, 10 e meia Isso, isso, pode ser Isso mesmo, já é Valeu Valeu Isso mesmo, chegada Então é isso, mano Vou esperar vocês saírem primeiro aí No bagulho aí Pode ir Valeu Vai lá, xerica, tá cobrei Tá cobrei, tchau Ô, Dolin, ô, Dolin, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, tá mais De craque, eu vou abrir Vai lá, vai lá, vai lá Vocês são possíveis Pode ir, vocês estão mais perto Do carro com vocês, boy Ele tá terminando mal pra morar Aproveita, aproveita o final de semana Que se comenta Cadê meu carro? Cadê meu carro, viado? Valeu, vermelho lá Ah, tá Quem foi que abaixou o vidro dessa bosta aqui, mano? Deu Vai cá, vai Vai cá, vai Vai cá